Patrícia? Oi, oi! Patrícia, como eram os sequestradores? E o cativeiro? Patrícia, como era o cativeiro? Era ótimo, acho que era uma casa boa, assim, tinha um colchão, uma televisão e eu só fiquei presa pela mão, mas depois eles confiaram em mim, me tiraram e eu só tenho que dizer que Deus é muito fiel. Você viu o rosto deles? Dos que eu conheci, eu conheci três e eles falaram que meu Deus é muito poderoso e que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso, sabe? Eles não estavam entendendo por que eles não conseguiam encostar a mão em mim e eles não queriam mais o dinheiro, eles estavam super arrependidos de tudo. Silvio, Silvio, vamos para a negociação! Olha, eu gostaria de agradecer a todos pela colaboração, pela compreensão e pelo tratamento que vocês deram ao caso. Eu prometi através de uma carta que assim que terminasse esse caso, nós daríamos uma entrevista. Bem, vocês já repararam que ela é pastora, não é? E ele é judeu! Bom, eu tenho certeza que tudo o que ela disse veio do coração e eu gostaria de confirmar, de garantir às famílias que têm um caso de sequestro que a melhor solução é procurar um auxílio policial. Isso serve também para a imprensa, porque dizer que a imprensa colabora ao divulgar não é uma verdade total. A imprensa deve seguir as orientações das autoridades. Tá bom assim? Bom, agora nós temos que entrar, porque essa Patrícia aqui me dá um trabalho danado. Eu devia pedir para os sequestradores ficarem mais um tempinho com ela lá. Tá bom? Tchau, tchau, gente! Muito obrigado! Tchau, tchau, gente! Silvio, Silvio, você teve medo de fazer a patrícia! Silvio!